O jogador Pedro Neto teve uma suspeita de uma contusão mais grave ali no quadril, na região do quadril, porque o quadril dele acabou afundando. Você vê imagens aí do Pedro Neto dentro da ambulância, ele foi atendido. Uma outra ambulância precisou chegar aqui no Barradão por conta do protocolo, não pode sair uma ambulância sem que tenha outra. No entanto, o jogador não precisou ter atendimento de urgência no hospital. Ele vai ser atendido em feira de Santana amanhã, segundo o médico aqui do Jacobinense. Cariri, com a gente aqui na Rádio Metrópole, a situação do jogador acabou saindo ali, sofreu a pancada. Vai precisar ter atendimento direto no hospital ou aqui mesmo já resolve a situação? Não, aqui mesmo já resolve, é só vai lá para a feira de Santana, né? Aí vai fazer o exame, o examezinho de raio-x, mas pelo que o doutor falou aqui não é nada grave não, é só o trauma mesmo. Pois é, essas são as informações do Jacobinense que você acompanha aqui nas Rapidinhas do Futebol depois dessa partida em que o Vitória venceu por 2x0 jogando aqui no Manuel Barradas, o Barradão. É isso galera, aqui diretamente do estádio Barradão. Torcida não quer arredar o pé dali, tá fazendo a festa aqui, sabe por que? O Vitória venceu por 2x0 o Jacobinense, já melhora bastante o posicionamento na pontuação. O Vitória que estava atrás do Jacobinense, para você ter ideia, torcedor. E agora consegue seus 3 pontos jogando dentro de casa. O jogador Railan entrou por uma necessidade, mas acabou dando o recado. E a gente vai ouvir agora o que falou Railan, que jogou muito ali com o Alisson Santos pela ponta direita. O Alisson Santos inclusive que deixou um dos jogadores do Jacobinense no chão na jogada. Fez o cair que já estava desesperado ao ver o Alisson Santos. Então vamos ouvir o que diz o Railan jogando com o Alisson Santos ali pela direita, dando aquela dinâmica aqui no Barradão. Vamos lá nas actinhas do futebol. Sim, nós temos a característica de sempre ir para cima. Então ali é muito bom esse entrosamento que a gente está tendo ali, para botar mais ritmo no jogo ali. E é para zonar em gols e assistência. É como eu falei, quando o jogador se machuca, passa muitas coisas na cabeça. Acaba desanimando um pouco, ficando triste. Mas aí eu coloquei na minha cabeça que eu poderia voltar mais forte. E com a ajuda de Deus eu consegui dar mais uma assistência aí. E é muito importante para mim e para a caminhada do campeonato. E agora o jogador Jones. Jones, que... Cadê? Alto, hein? Camisa número 23 da equipe do Jacobinense. Que quase, quase chegava ali para fazer o gol. Mostrou perigo, mas nada por ele fazer. Lembrando que o Jones recebeu duas pancadas do Lucas Arcanjo. Mas ficou bem, conseguiu se recuperar. É complicado, né? Com certeza. É, não era um confronto direto. Onde a gente precisava vencer para subir a tabela. E se afastar da zona de perigo. Infelizmente não conseguimos. Tivemos muitos erros. Último passo mesmo. Não conseguimos acertar. Mas agora é levantar a cabeça, trabalhar. Que terça-feira tem mais. Deixe a curtida, deixe o seu like, deixe o seu comentário. O que é que você achou do jogo de hoje? Por que o Santiago Trelles saiu vaiado? Você acha que o desempenho do Trelles foi abaixo no seu ponto de vista? Que foi o melhor jogador dessa partida? Deixa para a gente aqui nos comentários. Rapidinhos do futebol. Esse é o canal que você segue. Esse é o canal que você acompanha. E aí E aí E aí